eu marcando errado, vai lá ainda não não, é um B, é B peguei o primeiro, passou mais um só um dentro por enquanto, só um passou por enquanto dois suportando, mais um, só um dentro só um dentro ainda, mais um tapete tomou tiro de revolver o cara vai forte da esquerda ou forest que beleza belezinha